Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 11 do 4 de 2020, meio-dia 39. Esse aqui é um vídeo breve, porque um amigo meu mandou uma mensagem falando assim, não, eu acho que você foi um pouco excessivo nos vídeos sobre as regras do bolsolavismo, né? Não é bem assim, né? Pode ser, então vamos dar uma checada, né? Então eu peguei uns posts, eu topei o desafio que ele falou, e peguei alguns posts dessa turminha de ontem, para ver o nível que é o discurso dessa gente na internet, né? Para ficar defendendo essa gente bolsolavista, né? Para ficar defendendo aí essas teorias da conspiração, essa pseudociência, o anti-intelectualismo, mantendo essa esse túnel de realidade, toda essa bacharia aí, né? Que a gente tem acompanhado, né? Para começar aqui, exemplos de Olavo de Carvalho tem que ser ele, claro, né? Que é o ícone aí dessa turma, né? Sem ele, né? Nós não teríamos chegado nesse show do bizarro que chegou aí a política dessa direita no poder, né? Então vamos lá. O Olavo de Carvalho falou o seguinte, as forças armadas já nos traíram? Qual é o acordo que as forças armadas tinham com o senhor? Com a tua turma? Qual era o acordo? Fala pra nós aí, né? Qual é o acordo? É aquela retórica, né? Da demanda pela pureza, uma forma aí de vocês implementarem aí a linguagem carregada. Deixa eu já ir desligando dessa... Ah, mas sempre esse WhatsApp aqui faz essas notificações e eu não... Acabo deixando isso aqui. Pronto. Voltamos aqui à programação normal, né? Então, linguagem carregada, né? Já começamos bem. Primeira, né? Linguagem carregada. Aí ele pergunta assim, já passaram para o lado chinês? Ah, é? Então que ele só tem dois lados, né? Quer dizer, se você não apoia essa seita de fanáticos, então está do lado chinês. Pensamento binário, linguagem carregada, mais uma vez. É o que eu falei, o Olavo de Carvalho com a linguagem carregada é uma coisa doentia, né? É uma coisa bizarra. É de se imaginar. Eu já... Até quando eu respeitei esse tipo de conversa dele, um pouquinho, né? Principalmente assim, 2009, tinha um bom respeito pela figura, né? E depois, aos poucos, a gente vai se desanimando. Mas do lado de fora, quando você começa a olhar essa quantidade de linguagem carregada, é deprimente, sabe? A gente fala assim, puxa, a mente... Porque a mente fica estreita, né? Enfim, já passaram para o lado chinês? Ah, puta que pariu, vai para o inferno, né? Aí, em seguida, ele fala assim, não tenho meios de averiguar isso. Perdi o contato com os nossos militares dez anos atrás. Mas acho que, diante da omissão dos generais, em face da suspensão totalitária de direitos constitucionais dos brasileiros, a pergunta é inevitável. Então, vamos lá. Ele não tem meios de averiguar isso, mas e os linchamentos aí contra os generais? De onde foi que se tirou a informação? Como é que foram descobertas as tais conspirações que os generais participavam? De onde veio, né? Serviço de inteligência paralelo, igual daquela seita japonesa Aung Shin Kiryu, que tinha um governo paralelo? Enfim, é claro que fazia, usava a teoria da conspiração mesmo, né? Aqui já deixou aqui a ponta solta, certo? Enfim, aí ele fala, diante da omissão dos generais, tá? Isso aqui é um truque de ambiguidade. O que que é omissão aí? O que que tinha que fazer? Seja claro, né? Seja claro, eu falo seja claro por uma força de retórica, porque não pode ser claro, né? Eu sei como é que foi o joguinho, não é? Ó, ó, né? Ó, né? Eu sei como é que funciona o esquema, né? Então, eu sei que não pode, né? Seu Olavo, você não pode ser claro, né? Sempre tem que ser, né? Ambiguidade, né? Mensagem contraditória, e vai jogando aqui, joga verde aqui, pra animar, né? Os fanáticos das redes, né? Suspensão totalitária de direitos constitucionais. Qual direito constitucional ou figura? Isso tem seguido exatamente, estritamente a lei. O que é? Qual é o direito? Qual o artigo? Não tem, não sabe falar, né? Olha só, né? Então, direitos constitucionais, né? É de fuder, né? Então, enfim, começamos, né? Aí, uma outra mensagem, ele fala assim, A vastidão do exército de traidores do bolsonarismo. Ilustra o que eu estou dizendo. É, exército de traidores. Essa é a famosa demanda pela pureza, né? Traidor, né? Leal, sempre por critérios vagos, na famosa estrutura piramidal, né? Ele começa a falar aqui, um monte de bobagem, papo furado, né? Como sempre, conversa mole, aqui, ó, né? Aqui, isso aqui não vale a pena, isso aqui é só, ele está contando vantagem aqui, que livros de valor, que grandes realizações intelectuais tinham produzido, Azevedo, Antônio Vila, Rodrigo Cocô, né? Isso é, não vale a pena. Não vou perder tempo com isso aqui, né? O que mais? Ele fala aqui do João Dória, né? Ele diz, João Dória suspenderam os direitos constitucionais dos paulistas, submetendo-os a uma espionagem policial invasiva com risco de prisão. Não me espanta de maneira alguma. Tá, mas o que é? Tem um vídeo que já está, recuperaram aí, eu não tinha nem prestado atenção, agora eu fui ver o ministro Marcos Pontes falando sobre a mesma colaboração de obter, a partir das operadoras de celular, mecanismo de se controlar como é que está a aglomeração, a saída de pessoas em relação ao coronavírus. Medidas excepcionais, né? Para um momento de pandemia. Cadê? Qual a suspensão de direito constitucional? Qual direito constitucional foi suspendido aí? Não tem, né? Não consegue falar, é sempre, né? Vai jogando, vai jogando. Sempre assim, é igualzinho. Aqueles grupos do Outright faz essa mesma conversa. Estão suspendendo o meu direito, não sei o quê. Qual direito? Fala pra mim, seja claro, mostra aqui. Geralmente eles vão sabonetar, né? Aí ele diz o seguinte, um fascistinha de merda. Quando sobe na vida ao ponto de dispor de meios de opressão totalitária, tem cinco orgasmos por disso. Aqui é muita linguagem carregada, né? Totalitária, puta que o pariu, né? Desculpa aí, né? Desculpa pro espectador, não pra essa figura, né? Aliás, não é ele que falava assim, né? Fascista é o culo do tamanho, então, reclamando do uso indevido do termo fascista, É a conversa, quer dizer, é sempre no duplo padrão, né? O que é de fascismo em se aplicar uma regulação para fazer um controle de uma pandemia dessa escala? O que que tem de fascismo disso? Tem nada, né? Enfim, totalitarismo é uma conversa de sempre, né? Aí ele disse o seguinte, né? Que ele se espanta com o STF, que deveria ter o dever profissional de manter aparências de legalidade, né? Porque lembra que o jogo que eu falei, eu comentei ontem, né? Mesmo que eles chamam assim, qualquer coisa que o outro faz é de autoritarismo, totalitarismo, Mesmo que não seja, pra poder justificar a postura autoritária, e sim, totalitária, que existe dentro desses grupos. Porque onde você tem que... Eles monitoram até os cliques, os likes que você dá, né? E ficam de olho. Olha, você não se desescreveu da página dele. Você ainda continua acessando a página dele. Isso aí, sim, que o olavismo faz, né? Ai, ai, diz que isso aqui é digno do comunismo chinês. Ai, é de fuder, viu? Será que é só bobagem? É assim, não é bobagem, tá? Ele não tá fazendo bobagem, ele não tá perdendo tempo. Ele tá enganando as pessoas com uma linguagem carregada, né? Linguagem carregada, túnel de realidade, teoria da conspiração, pós-verdade, realidade paralela, e jogos de dissonância. É o combo. Eles vêm com o combo, sempre, né? Aí ele... Ah, cara. Realidade paralela, obviamente, com a manutenção do falso elitismo é o que nós vamos ver aqui agora. Olavo fala... Bom, ele pega uma informação que, realmente, a televisão é o meio mais popular, então ela tende a atingir, realmente, uma parcela que, infelizmente, tem menos acesso à educação, tá? Em média, em média, né? E aí ele pega esta regra, né? Geral, né? E aí começa a aplicar assim. Então, um intelectual que assiste a TV é como um adulto. Que, pra dormir, precisa educar a linha da mãe. Isso não tem nada a ver. Uma coisa não leva a outra, né? Se você tem, na televisão, um debate que é interessante de assistir, não tem nada a ver com o fato da televisão, na maioria dos seus programas, serem mais populares. A maioria, tá? Mas existem programas, sim, em outros horários. Então, você vê que isso aqui é o seguinte. Ele tá numa fase que ele precisa privilegiar esta mídia alternativa. Que é... Que tem muito, também, a mídia de chiqueiro mesmo, né? Essa mídia amadora mesmo, né? Youtubers. Esses youtubers que vêm propagando teoria da conspiração. Então, pra você tirar... Lembra o jogo da falsa equivalência, então? Pra você tirar o crédito de um, fica inventando um monte de conversa pra levar o crédito pra uma mídia completamente amadora, né? Mídia, entre aspas, né? É um bando aí que não tem nem cacoete de jornalista. Não consegue nem fingir, né? Ai, 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 ai. Youtube é uma beleza, né? Youtube é coisa da elite, né? Elite cultural, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, aí falando assim, ó. Quem quer que tenha na mídia popular sua principal fonte de informação está fora do debate intelectual. Por quê? Qual o argumento? Não tem. Isso aí é uma generalização que ele tá utilizando, né? É uma regra que ele tirou daquele lugar de novo, né? Pra poder instilar, manter esse falso senso de elitismo na patuléia que o segue, né? E como é que nós vamos saber, então, né, Olavo, o que que se passa pelo mundo? Pelo Terça Livre? Pelo... Como é que chama? Conexão política? O Jornal da Cidade Online, é isso? Não vamos acessar? Aliás, vai ser processado, né? Por uma... Tem aqui no Lauro Jardim, mostrou, né? Usar a foto de uma pessoa indevidamente pra apontá-la como colunista. É coisa, assim, impressionante, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou deixar carregado, né? E até o final eu vou passar o nome de quem é que eles usaram a foto. Essa é a turma, então, que a gente tem que consultar? É aqueles canais que você indica na tua página de Facebook, é isso? Ai, 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 né? Enfim, vamos lá. Olha, olha, pra finalizar mais sobre Olavo, depois eu falo de mais alguns manéas aqui, né? Ele fala assim, idiotas que assistem televisão acreditam que milhões de pessoas já morreram de coronavírus. Milhões? Qual é o meio que falou em milhões de pessoas que já morreram? Qual o meio que costuma exagerar, assim, né? Será que é a mídia profissional? Qual o jornalista que fala isso aqui? Não tem, né? Exagero, né? Linguagem carregada, como sempre, né? Aí ele diz que essas pessoas acreditam que por falta de espaço nos cemitérios estão enterrando cadáveres em parques públicos. Sim, isso foi demonstrado, tá? Não é uma coisa tão comum, tá? Mas existe, sim, e existem situações, tá? Existe uma situação nos Estados Unidos que aconteceu, e existe a situação no Equador, e se não tomar cuidado, pode acontecer aqui no Brasil também. Por isso tem que tomar cuidado. De onde ele falou? Ah, não, isso aí como se fosse uma coisa absurda. Não, se você mostra com imagens, e existe uma situação, até pela contingência, qual é o problema? Então mostra, fala, seja capaz, pelo menos, seja capaz. A gente tem ainda um pouco de condescendência que não deveria ter, né? Ele sabe do que está falando, né? Então mostra, mostra qual é a matéria que está fazendo uma informação falsa a respeito de enterro de cadáver fora do cemitério ou do crematório. Não tem, né? Não mostrou? Não tem? Isso aqui. Bom, agora eu vou falar um pouquinho. Olavo, vocês lembram como é que é, né? Todo dia tem esse show aí de realidade paralela, esse show aí de linguagem carregada, né? E as pessoas vão sempre, todo dia, a mente vai limitando, vai funilando, 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 e não sabe nada, né? Fica só esperando. O que esses influenciadores aí vão falar? O que o Olavo vai falar? Porque ele já não confia em mais nada, né? Os fatos já não importam mais. É muita. Esse pensamento está totalmente travado com isso aqui. Isso aqui é um dia. Um dia. Tá? E não é... Já vi dias piores do que isso aqui, tá? Em relação à turma do presidente, né? O Eduardo Bolsonaro, né? Então ele fala o seguinte. A cloroquina já é usada há anos para malária, artrite e lúcus. Tá. O que que isso significa? Não é usada, então, para a Covid. Tá? Aí ele fala assim. Mas os efeitos colaterais só vieram a ser descobertos agora. Por que que só vieram a ser descobertos agora? Não vieram a ser descobertos. Eles foram ressaltados agora. Porque matérias, inclusive 2016, foram apontadas, inclusive, pela turminha aí. Como exemplo de que o Covid já foi utilizado. Até que as matérias de 2016 já falavam. Cuidado que isso aqui ainda não foi testado. Cuidado que isso aqui tem efeitos colaterais. Só que não se falou ainda em uso em larga escala. Quando isso aí é apresentado como uma panacea, é óbvio que se ressaltar os efeitos colaterais, se torna ainda mais importante. Então, ele tá tentando... Isso aí chama-se pensamento mágico. Ele tenta... Eu uso o preconceito, a teoria da conspiração que ele já inseriu na cabeça das pessoas pra poder ficar adaptando, né? Olha, então, eles estão fingindo que tem efeito colateral. Só agora eles estão falando disso. Aí, a leitura mental. Agora, ó. É muita torcida para o coronavírus, né? Tem até jornal que nunca noticiou doente e recuperado que agora acompanha o pós-tratamento com cloroquina. Não. Na verdade, se você tem um presidente da república que promete uma solução, e aí a pessoa, ela tem o... Ela é vítima de um tratamento e a família contacta a mídia, isso se torna assunto. Foram vocês, da família Bolsonaro, que transformaram isso em assunto. Vocês que trouxeram isso aqui. Cloroquina é tema só nos Estados Unidos do Donald Trump e aqui no Brasil, principalmente. Fala, sim, em outros países, mas muito pouco, bem menos do que aqui e aqui nos Estados Unidos. Vocês trouxeram tema pra discussão. Vocês, sim. A mídia vai levantar, sim, se existirem inconsistências entre o que é alegado e o que é comprovado. Observe que não tem ninguém aqui querendo... Se essa cloroquina funcionar, ótimo. Mas a promessa que foi vendida por vocês é muito grande. Típica de gente que adora pseudociência. Aliás, sobre a leitura mental, que vocês falaram em torcida para o coronavírus, né? Interessante que... Quem é que foi que chamou a turma pra sair na rua? Quem foi? Não foi essa turma que tem sido mais precavida em relação à cloroquina. Não. É essa turma que agora tá postando tudo na cloroquina. Então, se essas pessoas mais céticas são a torcida pelo corona, né? Tá todo mundo torcendo pelo coronavírus, como o senhor disse, né, Eduardo Bolsonaro? Então, talvez vocês sejam o time que entrou em campo pra fazer o gol. Porque tudo o que vocês têm feito da família Bolsonaro tem ajudado a disseminar a doença. E aí? Ai, ai, né? Vamos lá, o que mais? Enfim. Ah, um outro perfil aqui. O... Isentões. É um perfil que foi descoberto meses atrás aí pelo Nando Moura. Que fez... Que revelou a identidade da dupla, né? Então, olha o que que ele fala. Os jornais destacam a marca dos mil mortos por Covid, como se comemorassem o título do Brasil da Copa do Mundo. Ah, é? Quem fez isso? Quem fez? Quem que deu a notícia e falou assim? Nossa, que maravilha. Tô empolgado aqui. Quem? Inventou. Essas caras, né, eles ficam buscando validação. Vendo esse túnel de ressentimento, de ódio. Inventando intenções para os outros, né? Cadê? Quem fala? Quem que tá torcendo aí? Né? Ainda fala. É inacreditável e revoltante a maneira como lidam com a desgraça alheia e torcem pelo sucesso do vírus. Olha, é inacreditável e revoltante seria, para as pessoas que não conhecem o truque de vocês, seus picaretas, né? É essa mania de inventar intenções nos outros com a leitura mental, né? Mania que você não consegue largar, né? Isentões, né? Acho que são dois. São duas pessoas desse perfil, né? Ainda fala. Ou corja nojenta. Vocês são gente do altíssimo nível, né? Que fica aí fazendo esse tipo de alarmismo, de teoria da conspiração nas redes, para poder obter um pouco aí de aceitação social, né? Ou, em alguns casos, não sei se é o de vocês, né? Recurso financeiro direto, né? Mas é esse nível de baixaria, né? Quem é que comemorou? Mostra aí qual a prova, cadê o exemplo? Ele é significativo? Não tem. É sempre jogando de maneira vaga, né? Aí vem o Flávio Gordon. Flávio Gordon, ele é um... Ele... Desses olavistas aí, né? Até escreveu um livro que algumas pessoas... Falaram assim... Nossa, é um belo livro. Depois que você estuda o antientelectualismo a fundo, mapeia todos os sistemas antientelectuais, leia o livro de novo, precisa ser... Nossa, é horrível. Assim, é aquela baixaria de sempre, né? Ah, as faculdades estão dominadas pela esquerda, que nós somos injustiçados e não sei o quê. É, geralmente conteúdo pra... Pra falar assim... Ai, Olavo, olha, me aprove aí, me aprove. E aí o pessoal fala, isso aqui é intelectual. Então, puta que o pariu, né? Aí o Flávio Gordon diz assim... Agora que o Estado de Direito foi para o espaço e que grande parte da sociedade se cala diante das maiores infâmias, só resta às famílias se armar e se organizar para defender os seus entes queridos dos delinquentes oficiais. Já estamos em guerra. Essa conversa aqui, esse papo inflamatório, isso é papo... Olha, é bem parecido com um papinho de alt-right. Tá certo que ele usa ambiguidade aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o Estado de Direito foi para o espaço como? Ele não argumenta, ele vai jogando. Eles vão jogando, né? Com as definições aleatórias que eles usaram pra termo ditador, autoritário, né? Aí ele fala assim, só resta às famílias se armar e se organizar. Você vai se armar, Gordon? Tudo bem, você armar é o seu direito. Agora, você vai fazer o quê? Você vai quebrar a regra de isolamento? Isso que você vai fazer? Seja claro, não pode, né? Você não pode ser por causa da ambiguidade, né? Sei como é que é, né? É duro, né? Tem que ser disciplinado, hein? Ó, fica esperto, né? Você tá ameaçando alguém? Como é que é, né? Isso é o quê? Na prática. O que que é defender entes queridos? Se alguém falar, você vai seguir o isolamento, vai o quê? Vai tirar o revólver, vai meter bala? Não pode falar, né? Também, né? Esses joguinhos aqui de ambiguidade são realmente uma sujeira da pior espécie, né? Aí tem a turma dos bajuladores, essa turma que vem como retardatário, né? A turma do Fiúza, Constantino, os guedistas, né? Que estão aí... tentando... que raspa o tacho, né? Dos extremistas agora, né? Então, Fiúza vem. Bravos humanistas, 2022. Podem parar com esse texto de que botar o pé na rua é homicídio culposo que já está pegando mal. É exagero, sempre, né? É o dramim, é a chantagem emocional. Não vamos falar no vídeo aí que vai ser gravado entre hoje e amanhã, tá? Eu estou preparando dois juntos, tá? De gaslighting, de chantagem emocional. Então, por isso, não prometo fazer nesse dia 11, tá? Mas certamente no dia 12 vai estar pronto. Os dois vão ser gravados juntos, tá? Mas é chantagem emocional, tá? Pura chantagem emocional. É o chantagem emocional da pior extração, assim, sabe? Aí ele fala, Por que vocês não pedem os seus ditadores de estimação pra caçar celebridades fazendo jogging? As regras estão, por algum momento, estão valendo pra pessoas diferenciadas? Tem alguma evidência disso? Quando o jornalista estava ali fazendo a caminhada, né? Dele, matérias, inclusive, de jornal falaram, né? Sobre que a contaminação, especialmente pra quem faz exercício, ela é mais ampla. Até pode contaminar com pessoas de 20 metros de distância. É algo pra desestimular esta prática. Então, cadê a proteção? Cadê? Não tem nada disso. E aí, o papo de ditadores é aquilo ali, né? Ele não consegue mostrar o que que é, o que que qualifica como ditador. O uso do termo é vago, a linguagem é carregada mesmo, né? E aí ele usa a leitura mental, né? Aí ele fala assim, aí talvez algum inocente até ache que vocês querem salvar vidas. Então ele faz a leitura mental pra impor um interesse maligno nos outros. Quer dizer, todos esses sacrifícios que as pessoas estão fazendo não têm a ver com o interesse em salvar vidas, né? O interesse em salvar vidas muito provavelmente vem do Bolsonaro, né? Que não apresentou um plano até agora e fica fazendo joguinho de mensagem contraditória. É muita baixaria. É muito baixo, gente. Enfim, né? Aí, pra terminar, o Constantino, né? O Constantino é totalmente descarado, sabe? Ele tá, assim, jogando... Eu não sei o que ele tá pensando de fazer esse tipo de posto que ele tem feito. Eu acho que ele tá acreditando que... Assim, ninguém vai lembrar disso aqui daqui uns anos quando ele... Isso que ele tá escrevendo. Olha só. Bolsonaro afirmou, ele disse, né? Ninguém vai tolher meu direito de ir e vir. Isso é quase um rebelde libertário. Enquanto isso, governadores cada vez mais ultrapassam... Enquanto isso, governadores cada vez ultrapassam mais os limites constitucionais pra prender, vigiar e multar os rebeldes que saem de casa. Mas risco autoritário vem do presidente. Então ele tá fazendo jogos de falsa equivalência, com muita linguagem carregada, né? Rebelde libertário. Olha. Bom, se for rebelde libertário como aquele que não quer seguir lei, que nem ontem, ele foi numa padaria, né? E aí houve o atendimento fora da regulação que havia sido estabelecida no Estado, né? Bom, aí... Tudo bem. É direito de ir e vir. Mas aí é... Só se for igual a lei de Telemann, né? Que assim, eu tenho direito de fazer o que quiser. O que quiser. Inclusive, não seguir regra nenhuma. Então ele tá confundindo. Que porra de libertarianismo ele tá seguindo. Pra você fazer esse direito de ir e vir quebrando regras, de qualquer contrato social, então é selvageria. Embora, claro, né? O autoritário, ele precisa de direitos especiais, o que ele está omitindo aqui. Enquanto isso, os governadores aqui que têm feito o que dá pra fazer, né? Eles ultrapassam os limites constitucionais. Qual o limite constitucional? De novo, a mesma conversinha do Olavo de Carvalho. Qual é o limite constitucional? Qual é a regra que foi quebrada? Por que que vocês não entram então especificamente com uma reclamação especificamente? Este direito constitucional foi violado. Vocês leram a Constituição inteira? Né? Tá lá. Controle de pandemia, você não pode ficar, fazer, quebrar os protocolos estabelecidos. Por que que vocês não estudaram isso aí, né? Estão omitindo isso aí, né? Não tem nenhum, nenhuma regra constitucional que foi quebrada nesse caso. Claro que você pode, como eu falei, pode se fazer crítica em relação ao jeito, o tom de que se fala assim, nós vamos aplicar a regra, né? Isso sim, eu acho que vale crítica. Agora, qual é o o limite constitucional que foi quebrado? Ele não consegue falar. Eles vão jogando de maneira vaga, sempre com a vagueza, né? Para as pessoas não perceberem aí a choradeira, né? Que é o puro teatro. Ele está blindando um presidente autoritário que intimidou a imprensa, que tenta usar direitos especiais, que fica ameaçando, ah, não, eu vou usar a caneta, que usa a resposta ambígua para dizer, não, quem é, uma entrevista com o Datena, você vai dar o golpe? Não, quem dá o golpe não fala, né? Não é nem capaz de dizer assim, isso está fora de cogitação, como faria um democrata qualquer, né? Então, as ações do Bolsonaro são nitidamente, só você pega a teoria do seletorado e mapeia o que ele está aí em como ele tensiona a coisa para poder reduzir base, né? Ao contrário dos outros setores democráticos que não têm nenhum interesse nisso. Só a turminha, é só a turminha olavista e os baba-ovos dos guiadistas que estão fissurados em fazer tudo que o Bolsonaro quer, né? Então, ele transforma o Bolsonaro em um libertário por falar que quer direito de ir e vir ao quebrar regras. Eles distorcem todos os conceitos. Isso é uma distorção. Quer dizer, linguagem carregada, manipulação de termos, jogos de falsa equivalência, enfim. É isso, tá? Essa é uma compilação que eu fiz aqui de uma meia dúzia. Tinha mais, mas eu peguei só os exemplos mais gritantes aqui para vocês observarem o nível muito baixo do debate vindo da seita política bolsolavista e de seus bajuladores do guiadismo que estão se comportando como se fosse uma escória moral e não estão ligando para... estão baixando o nível do debate como se fosse amanhã. É aquela turma da migalha, né? Os guiadistas são muito baixos, assim. Vale a pena... Eu vou colocar o vídeo aqui do filme Bacurau. Tem uma cena de oito minutos que mostra que você tem uma turma que como se fosse... Seria como se fosse, assim... Não foi bem isso que o diretor o Kleber Mendonça pensou, né? Ele é um dos diretores. Mas que era assim. Você tem uma turma ali que eles acreditam nos seus ideais seriam como se fossem os sectários mesmo que sejam maluquices e mintam que sejam desonestos com o povo quebrem as leis. E você tem os espertalhões que são uma dupla de motoqueiros é um casal de motoqueiros que quer comer migalhas. Então eles começam a ver os assassinatos na cidade não estamos dizendo que aqui estamos falando de assassinatos diretos, tá? mas é a metáfora que importa, né? Então o pessoal ele chega e fala assim ah, a gente viu vocês matando eles aqui da cidade a gente colaborou e matou também. Aí o pessoal pergunta quem vocês acham que são como a gente? Vocês acham que pertence a a gente? Vocês são como a gente? Vocês nem vocês até usam armas aí modernas a gente só trabalha com armas antigas a gente tem aí eles começam a falar de alguns valores que esses espertalhões aqui não nem assimilam é o espertalhão é o comedor de migalha né? esses guedistas eles são igual a esses motoqueiros espertalhões de Bacurau a cena vai estar aqui na descrição desse vídeo pra vocês o item cena dos motoqueiros espertalhões de Bacurau e eles ficam rastejando pela tensão por parte desse público extremista, né? E vão baixando o nível de debate de um jeito como como se não tivesse o amanhã eles não ligam mesmo eles não estão ligando pro futuro, né? Isso aí eu vou falar depois num vídeo sobre a psicologia do peão que quando você tem um grupo sectário você degrada moralmente esse meio dessa direita mais fanática e mais extremista e aí as pessoas não ligam tanto pra própria reputação pra moral e vão baixando o nível do debate e vão tentar expandir esse comportamento baixo imoral vulgar além dessas fronteiras porque o objetivo é pra essas lideranças ter o comportamento social mas a gente vai falar em mais detalhes na última parte dessa série a parte 10 a psicologia do peão beleza? Bom era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês terem uma ideia do nível que é o debate desse pessoal tá? valeu gente até mais aí deixa eu desligar aqui um bom sábado aí pra vocês nessa também tive que olhar aqui pra pra ver se é sábado mesmo por causa desse isolamento dos infernos que a gente perde até as noção de tempo tá bom? Então um bom sábado aí um bom isolamento pra todo mundo e vamos ver aí que agora vou gravar também vou tentar ainda hoje mas muito provavelmente amanhã os vídeos sobre chantagem emocional e gaslight tá bom? Valeu gente um abraço